Fala pessoal do canal Thiago Tech, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? O vídeo de hoje aqui é um vídeo muito bacana que eu vou estar trazendo para o canal Nada mais, nada menos do que teste de jogos no Xiaomi Mi Mix Opa, deixa eu virar aqui É, vamos testar vários jogos no Mi Mix Jogos pesados como este, Nick for Speed, Monster Hunter E vamos testar o multitarefa, vamos ver se ele tem poder de fogo para rodar todos os jogos Então bora lá no teste Então bora lá galera, testar se o desempenho do Xiaomi Mi Mix é bom em jogos Primeiro, mostrar para vocês os jogos que nós vamos testar aqui Entre eles tem Real Racing, Asphalt 8, Drilling SOS, entre outros Primeiro jogo que eu vou testar, vai ser o jogo mais pesado Eu creio eu, que seja o GTA San Andreas Offline aqui, resumo, o jogo não está na memória, está sem aplicativo nenhum na memória Vou estar mostrando depois dele Bom, a gente vai iniciar o jogo aqui Eu estava jogando ele Ó, vamos voltar na configuração aqui Options Display Setup Para a gente dar uma olhada no gráfico, a resolução, vamos tacar tudo no máximo Shadows, Advanced, Detalete no máximo Visual e efeitos, máximo Pronto, agora nós estamos jogando GTA no máximo possível Porque o Mi Mix tem desempenho para isso, né galera Vocês podem ver, o jogo está rodando lisinho, 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 sem lag nenhum Vamos jogar ele um pouco aqui, depois vamos sair dele para poder ir para outro jogo Esse aparelho, né galera, é o Xiaomi Mi Mix Modelo 6GB de RAM, 256GB de memória interna É um aparelho muito top Tem a principal característica da sua tela Que é quase sem bordas nenhumas, né Como vocês podem estar vendo aí no vídeo É um aparelho assim que, bem inovador, né Porque, para mim, foi o primeiro a vir assim Tem algumas pessoas que falam que teve um celular da Sharp Que já era assim Mas, quem sabia que a Sharp não fazia celular? Ninguém Praticamente ninguém O Mi Mix revolucionou mesmo O Sharp, para mim, era a marca de TV Eu nunca sabia que a Sharp tinha celular, não Galera, agora a gente vai voltar aqui para o menu principal do jogo E abrir um próximo aplicativo Que vai ser, deixa eu ver, Real Racing Vamos ver o desempenho do Mi Mix no Real Racing com GTA aberto Bom, já abriu o aplicativo, bem rápido O Real Racing é um jogo muito pesado, né Porque tem um gráfico muito foda Tá, entre os melhores gráficos de jogo de corrida para Android E vamos ver o desempenho do Mi Mix nela Vamos para uma corrida aqui Ó, tá vendo? Gráfico excelente Vamos só dar uma olhada Se Não Que configurações Não, aqui não tem nada de gráfico não Provavelmente já deve estar no máximo É, provavelmente o gráfico já deve estar Já já vem configurado Então bora lá jogar um pouco de Real Racing O gráfico do jogo é excelente, né galera Muito bom mesmo Bom, corrida concluída Vamos sair do jogo Vamos para o próximo jogo Que vai ser Asphalt 8 Vamos ver o desempenho do Mi Mix no Asphalt 8 com GTA e Real Racing aberto Tem esse detalhe Dois jogos abertos E vamos jogar aqui uma corrida Pra ver se vai dar algum lag, alguma travada Tem um anúncio Mas vamos finalizar E eu vou estar desligando o Wi-Fi aqui Eita droga Será que ele vai engalhar, galera? Será que vai travar? Será que não vai rodar? Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de destruir um carro, ganhei turbo Que joguinho né galera, um jogo muito bacana Lembra muito a época de Need for Speed, de PS2 Corrida bem louca mesmo Nós vamos pegar essa rampa aqui e bular lá em cima, olha que loucura Eu vou jogar só até chegar em primeiro Eu me recuso Toma Bom galera, estou em primeiro aqui, eu vou sair do jogo já Estou mostrando outro jogo para vocês Que vai ser agora Dream League Soccer É um jogo de futebol muito bom Tem um gráfico muito bacana Quem não joga, eu recomendo Eu comecei a jogar esses dias e realmente é da hora jogar ele Está falando que tem um conflito aqui, nós vamos Não, a gente escolheu o outro Então vamos jogar uma partida Welcome to Dream, this is the, this is the, this is the, the players can't complain about the atmosphere It is absolutely buzzing here The next 90 minutes should be captivating Put in with pace, sent in forward Opa, pênalti seu juiz O cara deu um carrinho dentro da área, não foi nada Eita trem É um jogo até meio complicadinho de jogar No começo Olha o lançamento Olha o gol, olha o gol, olha o gol O que é que é isso O que é isso, Totti? Olha o gol, olha o gol Olha o gol de quem Totti Que golaço, galera Olha lá No contrapé do goleiro Um gol muito bonito Para encerrar a partida aqui Para ir para o próximo jogo Bom, agora galera A gente vai para o Need for Speed Most Untouch Será que vai Que vai travar? Será? Será? Já estamos com 4 jogos na memória O celular vai Será que vai começar a engasgar? Será? Será que o Mi Mix Com todo o seu poder Vai conseguir Deixar os aplicativos na memória Sem fechar? Será que o 6 GB de RAM é o suficiente? Vamos descobrir no final do vídeo Esse jogo agora é o Need for Speed É um jogo muito bom também De corrida Tem um gráfico muito top mesmo Junto com o Real Racing Lá e o Assote Está entre os melhores Fazer o mesmo esquema Chegar e primeiro Nós saio do jogo Diminuir um pouco o som Para não atrapalhar o vídeo Ih, rapaz O carro está todo destruído já Tem um carro de polícia ali Ó, terceirão já Ih, rapaz O carro está todo Ah, bateu O carro de polícia Tendendo me parar aqui Está doido, hein É, agora ele foi destruído Bom, galera Vamos chegar a segunda aqui já Assim que nós cheguemos Primeiro nós sai do jogo Mas onde está o primeiro, né Vamos ver isso Acho que eu estou vendo ele ali, hein Está chegando Esses carros de polícia aqui Não É, virei ele Virei, mas Fiquei bem longe do primeiro agora Dei mole, hein Galera, acho que esse aqui Nós não temos que sair Antes do De chegar em primeiro, viu Ou primeiro esse aqui Se for esse aqui Nós Nós vamos passar ele, hein Então, galera A gente vai sair do jogo aqui Não deu para ficar em primeiro nesse, né Próximo jogo vai ser Esse da Liga da Justiça aqui Vai, será que está indo gastando, será? Não, não é possível Bora lá Atrás do Coringa Alcança a linha de chegada Com pelo menos um herói Não é isso Não dá para jogar assim Não é possível a missão concluída aqui galera agora é creio eu que já tá bom de teste o que a gente vai fazer agora é voltar para os jogos a gente já primeira a gente vai ver aqui ó de 6 giga disponível tá agora é com 2,4 disponível ainda aqui tá vendo os aplicativos tudo agora a gente vai voltar no GTA para ver se ele tá rodando ó exatamente no mesmo lugar que a gente deixou vamos jogar ele mais um pouco aqui e é um jogo muito pesado né galera GTA tem celular que nem roda ele nem abrindo ele sozinho já não é o caso do mimix né que tem poder de fogo suficiente para para rodar qualquer qualquer jogo deixando na memória sem fechar ó lembrando que tá no ultra e e é um jogo bem pesado época boa essa do sanders em galera quem não jogou perdeu agora a gente joga aqui a gente acha o gráfico um pouco um pouco estranho né a gente pensa olha que isso velho olha que que é isso e que barbeiragem esses cara do GTA e o cara da moto aqui nós vamos pegar a moto dele e ó tô pelado aí ó e isso é que loucura foi a moto do cara que loucura a moto dele e o que que é a placa não foi destruída velho que é isso e rapaz nós vamos nós vamos sair do jogo aqui galera se suicidando próximo jogo nós vamos voltar para ver se tá na memória ainda e vai ser o real bom vocês podem ver aqui não fechou e falando um pouco de bom galera o celular não esquenta viu não esquenta mesmo tô segurando ele aqui ó nada de esquentar se fosse um z3 da vez já tava pegando fogo bom tá bom vamos ir para agora o Dream League Soccer vocês podem ver galera rodando sem vocês podem ver galera rodando sem travamento algum olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol de quem Brad Chuai próximo jogo para ver se fechou ou não vai ser o Asphalt 8 e deu ruim hein deu ruim galera o Assault não aguentou não o Assault fechou ou não vamos ver o Assault fechou galera realmente o Assault não aguentou não sem motivo sem que o vamos ver o Need for Speed e deu ruim também a não deu ruim não continuar o Need for Speed tá normal o Asphalt galera pode ser algum erro no próprio aplicativo mesmo não pode ter sido ruim não é necessariamente foi o próprio celular as vezes essa versão que eu baixei dele pode ser que não 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 esteja muito boa vamos voltar agora para o o o o Liga da Justiça e esse aqui que é o mais levinho de todos né é rodando normal sem travamentos então galera o vídeo daqui é um vídeo mostrando a vocês é o desempenho do Mi Mix em jogos somente jogos pesados testamos é GTA San Andreas Real Racing Dueling Soccer Sonic 8 Need for Speed mostrando só jogos pesados que existem muito do celular eu espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva no canal deixa o joinha que vai ajudar muito e para eu continuar gravando os vídeos é isso fui valeu o o o Obrigado.